A resposta da mãe de Tiago vem quando a entrevista está quase no fim. Queria falar mais uma coisa. Pode, pode. Você tem toda a liberdade, fale à vontade. Tá bom. O que a senhora gostaria de falar? Eu queria pedir perdão, né, pra todas elas. Que queria dizer que... Uma coisa que eu não sabia, né, que... Tá difícil também pra mim, que Deus possa consolar, confortar, né? No presídio, Tiago parece também disposto a revelar mais alguma coisa. Você contou coisas aqui que eu não disse à polícia, nem em juízo. Você não queria aproveitar pra colocar algumas outras questões que tanto te atormentam? Ou atormentaram? Ou atormentaram? Eu não farei isso. Eu farei isso. Tiago pede um copo d'água. Pensa bem no que vai dizer. Ele estava me querendo contar uma coisa que eu nunca falo, né? Mas eu... No momento, eu prefiro encerrar. Depois de quase duas horas de entrevista, o serial killer de Goiânia prefere manter o silêncio. Você acha que essa entrevista fez bem a você? Sim. Você se sentiu melhor falando? Sim. Antes de voltar para a cela, Tiago faz um novo pedido. A última demonstração de uma característica bem marcante. Senhor, pode ser pedido para não filmar de coisa. Tiago cometeu 39 assassinatos e foi condenado a 661 anos de prisão. Como serial killer, ele também tem a sua marca pessoal registrada. Uma preocupação permanente com a boa aparência. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti